Olha como ele vem! Para selecionar 6 alunos, 3 do diurno e 3 do noturno, para viajar para Coimbra e estudar Segurança Digital. Esse projeto foi patrocinado pelo Santander e foi aprovado. Então, esse vídeo é sobre isso. É sobre eu indo para Coimbra para estudar isso. Só que eu já vou explicar aqui para vocês que não foi um final legal, por causa que a gente teve que voltar mais cedo por causa do coronavírus. Então, a gente ficou apenas uma semana lá, impossibilitando a gente de aprender tudo o que a gente aprendeu de Segurança Digital. Mas, pelo menos, a gente aprendeu algumas coisas e foi bem legal. Então, é isso. Espero que vocês curtem e vamos para o vídeo. Oi? Ela te deu alguma coisa? Nada. Não, deixa eu te passar. Tá, eu acho que eu tenho que dar um pouco mais de contexto. Esse cara aí que vocês estão vendo, ele é o Alisson. Ele é meu parceiro de TCC e ele está noturno também comigo. Te deu alguma coisa? Estou no documento aí, Alisson. Olha só a pochetinha. Esse daí é o JV, João Vitor. Ele é o nosso companheiro de quarto. Estou filmando? Talvez. Fazendo dele vlog? Não, JV. Que isso? Fazendo dele vlog? Eu? Tá, uma coisa importante aqui que eu acho que eu devo falar é que nenhum deles sabe que eu tenho canal. Então, se vocês, por acaso, descobrirem esse vídeo, foi mal por não ter contado para nenhum de vocês. Mas, tá lá. Chegando numa posição sempre da hora. É linda. Linda. Só por chatinha dele. É então. Quem conseguiu passar... Quase não passa, né? Qualquer mulher fica assim. Esse daí é o Del Rey, conhecido como Matheus. E ele foi o motivo para a gente ter voltado mais cedo. Estou brincando. Mas a gente gosta de culpar ele. Aí, tipo, você fala assim... Ah, mas uma cara... Mano, faz assim... Eu tiro um bagulho, mas é que isso é um trigo de pôr. Falou que você faixa de pôr, velho. É, mas eu tô tão plástico, sabe pra mim? Tá, esse daí é o Victor, mais conhecido como Robozão, porque a emoção dele é igual a zero. E eu tô com preguiça de fazer uma apresentação bonita pra todo mundo. Estou dando um na cara do Alisson. Então, o último que tá chegando aí é o Alan. Eu não sei como falar o nome dele. Provavelmente eu vou chamar ele de Alan nos vídeos inteiros. Então, é a vida. Eu achei que ela ia dar alguma coisa pra gente. Eu vou viajar, porque eu fiquei tipo... Cartão de barco. Então, e o que a gente pega? Cartão de barco é esse daí que você já tem. Aquele da azul. Aquilo é cartão de barco. Esse daqui, ó. Esse daqui é o cartão de barco. É, os caras em choque, né? Primeira viagem. Mas vai. A gente tava com a nossa professora Tânia. Eu vou censurar ela, que ela é a única capacidade de processar IO. Mas eu acho que ela não quer aparecer também. Nossa, tem date free aqui? Tá, mano. É o free do caramba aqui. Porra, um date free? Eu acho que é caro, né? Vamos ver o que tem no date free. Bom vocês também também que o Del Rey é o maníaco da compra. Então, toda hora ele tá numa loja de eletrônico diferente comprando alguma coisa. Pips. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou fazer isso. Boa, boa. Tá bom. Depois que eu fiz um pips, a gente foi esperar o avião. Porque ainda faltava um tempo pra começar o embarque. É que aqui eles deviam colocar em reais. Porque daí o gringo já fica mais confuso. Porque daí tem que fazer uma conta pra descobrir quanto é. Sueli Lopes. Guilherme Santos. Pedro Santos. Olha, esse daí é uns raros momentos que eu vou aparecer nas filmagens. Porque eu não sou muito bonito na frente das câmeras. Essa cena já prova todo o meu ponto. E Michael Sharobi. Por gentileza, se identifique no portão A04. Alô. Ai, tem isso. Eu tava com a maior vontade de gritar quando vocês estavam passando na PF. E aí, o Alisson conseguiu passar com o passaporte falso? Não sei o que é, mas você sempre faz. A04. Essas são dois, Tony. Tá borrando madeira e tá borrando o passaporte. O que que muda? Oi. O maior cabelo pra aproveitar, né? O Macto Furga. O Macto Furga, né? Acho que a comida é mais chique do manejo é uma perdoada. É muita boa viagem lá, eu gosto. Depois do Alisson ficar pensando na guerra, a gente entrou no avião. E descobrimos que no avião tinha um tablet, né? Uma TVzinha que você podia jogar e assistir e tal. Então, eu gravei uma gameplay lá. O Macto Furga é um prazer em ter um avião com o planejamento e tal. Mas o Macto Furga é muito bom. O seu número é preso em seu papel. O meu papel é o melhor do que você pode fazer. Olha o que a gente fez. Ok, depois eu fiquei maravilhado Que eu descobri que, tipo, olho nu Dá pra ver esse negócio vermelho Com a câmera dá pra ver Que na verdade é o infravermelho E isso é normal Olha ali, ó É infravermelho, isso? É infravermelho, isso? Foda Ah, é falência Você não brilha Não ache essa Ih, tem um multiplayer Chega mais Não, Pedro não Você não sabe jogar xadrez, cara Não, não tem Eu vou criar aqui um xadrez Não, se outra pessoa entrar Eu vou ficar pitão Não tem como eu jogar isso Tem, eu vou jogar com o Alan Entra aí Xadrez Bero Royale E você não conhece? Eu começo Porque eu sou Não vai ver minha mão Dá em multiplayer Tô jogando com Calma aí, tô jogando com o Alan Tá bom Depois de uma gameplay avançada De xadrez Bero Royale Eu dropei do jogo E fui ver mais coisas que tinha no tablet Eu não gravei muito no avião Que não tinha que gravar E ainda mais que ele ficou Ficou de noite Eles apagaram as luzes E eu não queria filmar com flash Então eu filmei bem pouca coisa Tá bom A gente recebeu nossa janta E ficou por isso mesmo Nessa viagem de avião Eu não consegui dormir Porque o barulho da turbina é muito alto Então eu fiquei acordado 10 horas Eita, igual autofoco Foda se não me engano 148 graus Obrigado Corona aqui não Selei minha proteção Agora o Corona não pode me pegar Ah gata Não posso te beijar É o nosso podcast Videocast Abertura Então a gente começou a tomar um cafezinho Daí tinha uma senhora na frente Que achou que a porra da cadeira Era uma cadeira de balanço E ficou balançando Ih, meu celular caiu Então fui no banheiro do avião Eu acho que eles deveriam começar a ensinar Como usa o banheiro do avião Porque eu não sabia como abrir a torneira Porque a torneira você tem que girar E dar um soco no negócio dela Eu acho que precisava de um tutorial Não sei porque eles ensinam Um negócio de se o avião cair Porque tipo Isso é muito improvável de acontecer Agora uma coisa provável de acontecer É eu ir no banheiro do avião Só que não tem nenhum tutorial Então eu passei meia hora Para descobrir como abre a torneira Olha os ATM aí, guys Aí a Tânia falou que não tinha ATM Olha os ATM aí Os ATM aí Pois que a gente passou por toda a segurança do aeroporto Chegamos em Lisboa Pegamos nossas malas E vamos com o nosso Uber Bag A Tânia contratou um motorista chamado Ricardo Para levar a gente até Coimbra Porque a gente ia se hospedar em Coimbra Então foi mais ou menos duas horas de viagem E como você sabe Todo mundo estava morto Mas espera aí Espera, espera que a nossa aventura Continua E vai ser no próximo episódio Esse episódio já deu 10 minutos E como você sabe A lei universal do YouTube É vídeo 10 minutos Então até o próximo episódio A gente se vê até lá Se gostou dessa série Deixa um gostei Qualquer dúvida Comenta Se quiser se inscrever também Para receber isso daí Vídeos toda semana Eu prometo Vou tentar fazer Então é isso Tchau Vídeos toda